Oi gente boa tarde boa tarde nossa e hoje eu começo o meu dia num lugar diferente né era para mim tá no asfalto só que não olha onde eu estou cara que lugar lindo vocês me reparam minha cara não tô cara de malacabada parei para almoçar aqui na Fernão Dias nesse lugar lindo já é a segunda vez que eu paro aqui apaixonada porque ele me traz uma paz uma tranquilidade pensa como eu gosto desse tipo de lugar olha ali a churrascaria deixa eu virar a câmera aqui para vocês ver ó quem tiver oportunidade churrascaria gauchão 2 bastante gente para aqui das carretas para estar almoçando e sem ser das carretas também mas olha que lugar perfeito gente lindo traz uma calma uma tranquilidade tão gostosa que eu falei não eu tenho que mostrar o meu pessoal essa maravilha olha isso gente como é bom tá aqui ai como eu queria passar um dia inteiro aqui lindo muito lindo muito gostoso e ó Fernão Dias ali tá vindo chuva já terminei de almoçar mas tá vindo uma chuvinha boa o vento como tá gostoso tá vindo uma chuvinha tão boa gente que eu vou pegar chuva para São Paulo né tá moleque olha só que lindo nossa eu não queria sair daqui de verdade eu não queria sair daqui quem tiver oportunidade traz a família nesse churrascaria gauchão 2 porque maravilhoso colega tá ali fazendo a comidinha dele eu almocei no restaurante mas porque eu não tenho cozinha nessa carreta que eu estou né mas o colega ali da pedrone tá fazendo a comidinha dele ali todo bonitinho é claro que a gente vai lá infernizar a vida dele né como não gente olha olha que paraíso fala para mim que não é um paraíso bonito né paraíso demais você tá doido muito bom falar para vocês eu quero me me instalar aqui ficar aqui não quero ir embora mais não gostando de ficar aqui gente olha só a gente fica só na estrada 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 quando tem a oportunidade de estar num lugar desse é a melhor sensação do mundo não tem para mim não tem coisa melhor eu adoro a natureza eu já cansei de falar isso quanto Deus é perfeito quanto ele ele faz com que tudo seja perfeito poder vivenciar isso aqui é só gratidão só agradecer muito a Deus por tudo que ele me proporciona porque felicidade é isso são momentos momentos que nós podemos viver e aqui tá a prova de que eu sou uma pessoa feliz porque eu dou valor a essas mínimas coisas essas mínimas coisas que faz toda a diferença na nossa vida olha olha essa entrada aqui com a árvore eu vou mostrar para vocês olha isso aqui olha que lindo olha olha as goiabas gente olha o pé de goiaba como que tá ali olha isso olha mas rapaz olha como tá bonitinha as goiabas aqui tem pé de goiaba pede seriguela tem pé de um monte de coisa gente no dia que eu vim aqui eu me apaixonei olha a saída aqui ó ó que da hora meu tamanho meu tamanho ó os cara encostando para almoçar olha aqui coisa coisa que visão mais bonita olha olha que lindo falem para mim se não é um paraíso ah é um paraíso vamos lá de novo né a gente tem que aproveitar muito essas coisas porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de poder vim assim no lugarzinho tranquilo como esse gostoso ai meu deus como eu gosto gente eu sou apaixonada por esse tipo de lugar aí fala que carreteiro não aproveita é ruim a gente aproveita assim gente o trabalho é é de grande responsabilidade é né tem lá suas coisas só que também tem seu lado tudo bom você para para almoçar no lugar gostoso como esse não tem coisa melhor olha só que calmaria pensa gente é muito lindo olha você fica daqui ó olhando esse movimento na rodovia e você aqui podendo vivenciar de tudo isso sentar aqui ó ficar aqui ó sentadinho deitadinho olhando para o céu meu deus que maravilha você tá doida muito bom gente muito bom embora tem que ir embora né eu não queria não mas tem que ir embora né o colega da pedroni tá indo embora eu nem pra mim lá falar com ele não deu mas não percam essa dica hein gente na fernandias kms 400 e pernandias kms 400 e pouco não percam essa oportunidade não viu gente nós estamos pegando um moço roubando goiaba brincadeira né gente ele não tá roubando não ó lá tá pegando porque pode é isso meus amores minha bonequinha tá paradinha ali mostrar pra vocês a bonequinha hoje não tem a ciriguela já não tem no dia que eu vim tava lotado de ciriguela lotado de coisa que eu vejo hoje não tem nem nada olha só hoje tá escasso de ciriguela essa é a minha bonequinha ó tá aqui minha linda bonequinha de frente para esse lugar maravilhoso porque assim a gente vai né grace kelly olha que visão gente lindo gostoso demais cê tá doido bom espero de coração que vocês tenham gostado de poder ver um pouquinho do que a gente também vivencia na hora de almoçar tem uns lugares gostosos que a gente para que dá para você dar uma relaxada e esse é um lugar desses a gente consegue dar uma relaxada na mente para seguir viagem tá bom obrigada pela companhia e ó eu só tenho que agradecer vocês por tudo viu gente por tudo mas olha não tem como ai se eu pudesse eu ficava aqui eu não queria sair daqui mais não olha não não ó meditem comigo a calma que esse lugar atrás olha isso meditem comigo essa calma essa tranquilidade fala para mim você é a coisa mais gostosa do mundo é bom demais sair do barulho do motor e poder ficar nessa calmaria e eu particularmente amo viu gente eu amo mesmo muito bom eu amo um minuto de silêncio para vocês poder meditar poder pensar em como deus é maravilhoso como deus é tremendo lá vai o colega da pedronio e vamos nós beijo bebês obrigada por estarem aqui comigo porque agora eu vou seguir viagem agora vou estar seguindo viagem tá bom ó não repara cara que eu tô de malacabada não porque hoje eu tô até sem maquiagem e toda nova a mãe faz parte veijo bebês veijo bebês veijo bebês